Música Eles disseram que ela foi vista com outros Novos compreendos pela cidade a rodar E bem vestida igual a cama da noite Cheia do álcool, manda sem parar Meu Deus disseram que isso é mentira E com verdade me esclareça por favor Da minha boca o meu irmão, os pão E os dois juntos se desmanchando de amor Novos compreendos, você é feito de aço E do meu peito em pedaço Também aprende a matar Tos com o preto Com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito O seu ronco maldito Você é feito de morana Com o seu ronco maldito Com o seu ronco maldito Com o seu ronco maldito Com o seu ronco maldito